Começou mais um Espaço Feminino. Gente, hoje o nosso programa está recheado de coisas boas. Hoje vamos falar um pouco sobre adoção. Você sabia que dar o seu filho para adoção pode ser um ato de amor? Eu não sabia, mas hoje a gente vai ver aqui. Você também sabia que em tempos de pandemia os divórcios aumentaram mais de 50%? Fique ligadinho com a gente também nas nossas mídias sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, NTV Patos de Minas. E também pelo nosso WhatsApp, 999474515. Oi, Ludmila, já está pronta? Pronta, Simon. Como vai você? Como vão todos que acompanham agora também o programa Espaço Feminino aqui pela NTV? Coisa boa, pois é. Ô, Simon, eu estou num calor. Você não está entendendo como diz a Valdirena, aquela diva. Eu estou num calor. Você está com a mesma sensação que a minha pessoa? Não, aqui no estúdio está tudo tranquila, Ludmila, mas ali fora, vou te falar uma coisa, parece que está pegando fogo. Pois é, estou vendo até que você está aí de blusa e eu estou aqui, ó. Ufa, que calorão. Ô, Simon, mas a gente vai falar, sim, de adoção, da entrega legal, que é uma nova forma reconhecida pela justiça para aquelas mulheres que não querem cuidar dos seus filhos, querem colocá-los para a adoção de uma maneira menos burocrática, menos traumatizante. A gente tem esse programa há quase um ano e a gente vai esperar o doutor Vinícius de Ávila Leite, que ainda está em audiência, mas deve participar conosco. A gente vai falar também dessa questão do relacionamento, viu, Simon? Mas sabe como a gente vai focar no quê, exatamente? Tá, ok. Aqueles relacionamentos que deram certo, melhoraram ainda mais com essa pandemia. E aqueles que não estão tão legais assim, como é que a gente pode fazer? Quais são os ingredientes para colocar nessa vida a dois, para melhorar ainda mais? Porque a gente quer ver as pessoas sorrindo daqui e aqui, a gente quer ver pessoas felizes. Por isso que a gente provoca esses assuntos aqui no programa. Agora, Simon, você estava aí falando para as pessoas acompanharem a NTV pelas redes sociais, Facebook, Instagram, mas você falou Instagram, você está fazendo aulas de inglês, Simon? É que agora eu estou ficando mais chique, né, Ludmila? Assim, tem que ficar mais prendado, falar as palavras mais bonitas, assim, mais chique, né, Ludmila? E como é que fala Facebook em inglês? Qual que é a pronúncia deles? Facebook, eu não ensaiei ainda não, mas deve ser Facebook. Facebook, né, Instagram, Facebook. Isso mesmo, Simon, parabéns. Parabéns, gostando de ver. Muito, muito bom. Então, fica todo mundo à vontade aí para assistir o nosso programa, da forma que quiserem participar também conosco. Pode enviar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é, Simon? 999... Vai, Ludmila! Era uma composição, mulher! Está vendo, Simon? 9, 9, 9, 4, 7, 45, 15. Pois é, está aí na tela, por isso que você colou. Está precisando de fazer um curso de memória também, hein, Simon? O inglês está acabando comigo. Estou percebendo. Mas hoje é o seguinte, tem a nossa perguntinha premiada, e hoje eu não vou dar o prêmio para você, não, tá? Não vou dar a oportunidade para você ganhar, não. Porque logo já vou passar para o pessoal de casa, é o seguinte, a pessoa que mandar o melhor vídeo para a nossa pergunta de hoje vai ganhar a sexta Copatos, que é simplesmente maravilhosa, não é, Simon? Ludmila, ela é recheada. Eu ganhei uma, vou te falar um trem, viu? Você ganhou? Porque ela ainda é outra. Oi? Você ganhou uma sexta? Ganhei, Ludmila. Inclusive, vai sair no programa a entrevista, fica de olho. Vou ficar de olho o que aconteceu, o que você fez para ganhar essa sexta, viu? Pois é, e a gente vai ofertar, oferecer uma sexta para a melhor resposta, para a pessoa que enviar o melhor vídeo para essa pergunta. Qual o segredo de sucesso do seu relacionamento? O que é que você... Mas é bacana. É bacana. Dividir o segredo, dividir o que faz para ter um relacionamento feliz, que é isso que a gente busca, não é? É verdade. Alegria, felicidade, nessa inconstância que é a vida. Mas a gente quer saber, você aí de casa, qual é o segredo de sucesso do seu relacionamento? Aí você manda um vídeo, ao final a gente mostra aquele que teve a melhor resposta, e aí vai ganhar uma sexta deliciosa com o Pátio. Então, todo mundo participando do nosso programa, que está só no inicinho, a gente volta já já com muito mais. De volta com o nosso programa Espaço Feminino, e ao meu lado, em distanciamento de forma remota, obviamente, eu converso com o juiz de direito, doutor Vinícius de Ávila Leite. Obrigada, doutor Vinícius, pela sua presença aqui no nosso programa Espaço Feminino da NTV. É muito boa noite, Ludmila, os telespectadores aí, sou eu quem agradece a oportunidade de tratar desse tema tão relevante e tão importante para nós, e que eu acredito que essa divulgação, ela vai ter um efeito muito positivo aí no resultado desse programa. Assim a gente espera, doutor Vinícius, porque no dia 24 de agosto, muitas pessoas, assim como eu, acompanharam indignados àquela questão que aconteceu bem próxima à nossa cidade, em Uberlândia, quando um bebê foi abandonado pela mãe, foi deixado pela mãe, e há quase um ano a gente sabe que existe uma forma segura, uma forma legal, uma entrega legal, caso a mãe não deseja, não deseja ficar com esse bebê. Porque ainda muitas mulheres insistem em fazer esse tipo de situação, até na sua vivência, na sua experiência, enquanto juiz, e essa forma é a mais adequada para que essas mães façam a entrega dos filhos que elas não desejam criar? Olha, Ludmila, essa questão, ela não é nova, né, é uma situação complexa, essas mulheres que eventualmente, né, cometem o ato desatinado, né, de julgar o bebê numa lata de lixo, deixar num local, no meio do mato, colocar num saco, numa caçamba de lixo, naturalmente nós temos que entender o seguinte, são seres humanos que provavelmente estão passando por um sofrimento muito grande, estão passando por situações traumáticas, é muito difícil, né, entrar na mente, no sentimento de uma pessoa e dizer por que ela cometeu esse ato. Mas o fato é o seguinte, nós temos, né, por iniciativa da COINGE, que é a Coordenadoria da Infância e da Juventude, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é esse projeto da entrega legal, que visa exatamente isso, ele visa atender às determinações da lei, né, a Lei 13.257.2016, o marco legal da infância e da primeira infância, e esse, essa situação, visa exatamente evitar que aconteçam essas situações, né, existe a possibilidade, primeiro, não é crime a entrega legal, o abandono é crime, crime do artigo 134 do Código Penal, né. Mas eu já disse que essa mãe fez, ela pode ser aí punida pela lei. Possivelmente, né, ou provavelmente, pelo menos, ela será processada, porque é crime, o abandono. Aí tem as circunstâncias do fato que vão implicar no julgamento, mas isso é outra coisa. Agora, a entrega legal, ela não é crime, pelo contrário, né, ela é estimulada pela justiça, e ela, na verdade, ela se traduz, ao fim, ao cabo, em um ato, um gesto, né, de amor e consideração. A pessoa, é porque quando a gente trata da mãe que entrega o filho, existe, e talvez esse seja, inclusive, um dos elementos que leva a esse desespero e ao ato, né, de deixar, abandonar, ou tentar ocultar a gravidez, é que essa mãe, muitas vezes, ela era abandonada, ela é deixada à própria sorte, ela tem que enfrentar aquela situação, e ela não vê perspectiva, porque nem toda mulher, né, que engravida, está preparada, ou apta, para ser mãe. E, às vezes, a mulher se vê num dilema, numa situação muito difícil, que ela não consegue, né, ela não consegue resolver, e ela não consegue se orientar, porque, na maioria dos casos, também, ela não tem nenhum tipo de apoio, ela não sabe onde buscar esse apoio. Então, o que a justiça está fazendo é o seguinte, é trazer para essas mulheres, né, a possibilidade delas, sem nenhum julgamento moral, sem nenhuma consideração sobre a motivação da entrega que ela quer fazer, buscar dar a ela todo apoio psicológico, orientação, um acompanhamento, para que ela possa decidir de forma madura, tranquila, sem pressões, o que que ela realmente deseja ou quer fazer. Se ela quer, a partir do momento em que aquela criança venha a nascer, se ela quer assumir aquela maternidade, prosseguir cuidando do filho, com o apoio da justiça, com a utilização dos instrumentos que nós dispomos para auxiliá-la, ou se ela quer fazer a entrega, se ela está segura de que realmente não cabe na vida dela, não tem como ela prosseguir cuidando daquela criança, ela não tem condições, então, ela entrega, e essa criança é encaminhada de forma segura, né, para uma adoção, uma adoção que é também um processo acompanhado pela justiça, onde os casais recebem uma preparação prévia, onde os casais são submetidos primeiro a todo um regramento e a todo um trabalho para poder entrar num cadastro de adoção, depois eles recebem uma preparação, né, com acompanhamento da equipe técnica do tribunal, com psicólogos, assistentes sociais, até que são considerados aptos a ingressar nessa lista. Então, esse caso, um desses casais, né, é que será o destinatário dessa criança. Pois é, doutor Vinícius, mas essa mulher, essa mãe, ela pode mudar de opinião, por exemplo, ela, no início, no meio da gestação, ou até mesmo no terceiro trimestre, ela decidiu pela entrega legal, mas ao ganhar o bebê, ela desistiu, ela quer cuidar dessa criança. E como é que a justiça vê essa questão? Ela pode desistir em alguma fase desse processo? Pode, é preciso que fique muito claro o seguinte, a justiça, ela não pretende de forma alguma tirar o filho da mãe, ou que aquela mãe faça a entrega, não é isso. Nós queremos acolher e dar condições para que a mulher possa tomar de forma livre, consciente, aquela decisão que ela entender que seja melhor. E o fato é que é interessantíssimo que as mulheres que estejam nessa situação, que pensem em fazer a entrega, que elas busquem o quanto antes a vara da infância e juventude, porque elas vão ter um acompanhamento pela equipe. Nós temos aqui psicólogos, assistentes sociais, que não vão fazer o julgamento moral ou dizer para ela, olha, você deve entregar, ou você deve fazer isso. eles vão acolhê-la, ouvi-la, buscar entender todo o contexto, a problemática que envolve aquele desejo dela de entregar, o que ela quer entregar, e orientá-la para que ela possa ter uma decisão consciente. Mas é evidente que em todo curso do processo, até o momento em que seja realizada uma audiência, aí já depois do nascimento da criança, ela será mais uma vez ouvida, manifestará, então, se ela realmente está convencida, e ainda assim vai ser estabelecido um prazo, que não é um prazo longo, mas é o prazo tecnicamente definido como suficiente, porque ela já acompanhou, ela já teve uma amadurecida daquela decisão, então, dentro do prazo, dez dias depois que ela manifestar em audiência o desejo de entregar o que realmente para adoção, aí, ela não poderá mais recuar dessa decisão. Mas até e durante todo o processo, se ela se arrepender, se ela enxergar uma possibilidade, o que nós vamos fazer? Nós vamos empregar toda a estrutura da infância e da juventude no sentido de ampará-la e de dar para ela as melhores condições, buscando os órgãos que possam prestar uma ajuda, uma assistência, para que ela tenha esse filho e possa criá-lo, porque é prioritário, e há o interesse de toda a justiça, e está na própria Constituição e no ECA, que a criança, ela deve ser criada prioritariamente, ou inicialmente, na família natural. Agora, nós temos essas situações e é uma realidade para a qual não podemos fechar os olhos. O que você disse, todo dia, a gente tem notícia no Brasil de alguma criança que é deixada no matagal, deixada numa lata de lixo, deixada na caçamba. Então, essa realidade é que nós queremos alterar. Essa mulher que está no desespero, que não quer e não pode, por qualquer circunstância, e nós não estamos aqui para julgar essa mulher, é exatamente essa que é a coisa. Nós estamos para acolhê-la, orientá-la, apoiá-la e dar para ela condições, inclusive, para que ela veja, que ela tem talvez uma opção de criar que ela não saiba que tem. A gente pode orientá-la no sentido de que não, você pode, tem isso aqui, tem esse mecanismo aqui, nós temos essa instituição, nós podemos auxiliar-la dessa forma. Se, apesar de tudo isso, ela entender que não, não tem condições de criar, que ela acha que deve encaminhar para a adoção, eu tenho para mim que esse é um gesto e é preciso que haja até uma mudança de paradigma, mudança de entendimento na nossa sociedade, de que não necessariamente toda mulher está preparada ou destinada a ser mãe, embora ela tenha a capacidade de gerar um filho, que é um fato. Há diferenças gigantescas aí, né, Noutor? enormes, e isso precisa ser reconhecido e aceito pela sociedade, porque o próprio preconceito ou aquela ideia, não, a mãe, ela não pode, como que uma mãe vai abrir mão? Ela não está abrindo mão de um filho, ela teve um filho que por alguma circunstância ela não planejou, não queria ou não podia ter, e ela está, na verdade, dando a esse filho a oportunidade de uma vida, de um destino muito diferente de um aborto, né, muito de que acontece, nós sabemos, todo dia, estão acontecendo aí os abortos ilegais, né, com risco de vida para a própria mãe, né, além da morte natural do feto, o risco de vida para a mãe, e as outras situações, né, de abandono, de deixar com alguma pessoa que não esteja dentro desse cadastro de adoção, não esteja preparada para adotar, entrega, aquela adoção brasileira, né, o que a justiça pretende é amparar, acolher e orientar. Agora, falando um pouquinho de números, doutor Vinícius, eu fui lá no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça para ter uma noção de como anda essa questão quantitativa de crianças para serem adotadas no Brasil, de pretendentes e tudo mais, e a gente percebe o seguinte, que são 31.666 crianças acolhidas hoje, segundo o sistema, dessas, 5.193 podem ser adotadas e existem quase 36.500 pretendentes à adoção. Com relação a esse processo de adoção, ele é ainda burocrático ou está mais simplificado até mesmo como a própria entrega legal? Olha, o problema da adoção, ele não está exatamente no processo, nós temos uma questão, a pessoa que ingressa no cadastro, muitas vezes, no mais das vidas, ela estabelece o perfil da criança que ela deseja adotar, se ela deseja adotar menino ou menina, se ela deseja adotar até qual idade, se ela deseja adotar até com a questão de cor, cabelo, isso é possível que a pessoa faça uma opção preferencial e isso limita naturalmente as opções de adoção. Então, o que nós temos, na verdade, é muita gente que quer adotar crianças na primeira infância ou bem próximo disso ou até os recém-nascidos e muito pouca gente disposta a adotar as crianças que estão ali na faixa depois dos seis anos. Aí vai diminuindo até que chega um ponto em que uma certa idade, ali por volta dos 12 aos 15 anos, já torna praticamente inviável a adoção. Então, não é o processo de adoção, é a fila de espera, que é complicado. Com aquele perfil de criança desejada, seria assim? O casal estabelece um perfil e aquele perfil não está disponível. Nós temos milhares de crianças, mas não dentro do perfil desejado pela maioria dos adotantes. Em Patos de Minas, há crianças para adoção, doutor? Sim, hoje não, porque nós teremos, possivelmente, há crianças que estão em processo de desligamento. Veja bem, nós temos que fazer, no caso daquelas crianças, e essa é uma questão que conecta com a entrega legal. Nós temos casos de crianças que foram retiradas de sua família de origem porque estavam em situação de abandono ou risco. Essas crianças estão abrigadas. Aí, precisa haver um processo, primeiro, para verificar a possibilidade da reinserção dessas crianças na família de origem, ou o retorno para os pais, ou a colocação com algum parente próximo daquelas crianças da família dela de origem. Esse processo é demorado, porque aí é feita toda uma tentativa de reestruturar aquela família para que ela possa receber a criança de volta. Isso, às vezes, demanda mesmo, porque, às vezes, o problema envolve alcoolismo, envolve drogadição, envolve uma série de circunstâncias, às vezes, doença mental. Então, são questões que nós temos que encaminhar e só quando não há a possibilidade de reinserção na família natural, é feita a destituição do poder familiar e encaminhada a criança, então, para a adoção. Então, esse é um processo complicado. A entrega legal, ela evita todo esse processo. E eu digo porque está conectado, porque muitas crianças que hoje estão sendo abrigadas, estão sendo retiradas das suas famílias, colocadas no abrigo para ter todo esse processo, muitas vezes, a mãe, lá atrás, ela queria entregar, ou não queria, ou não podia cuidar, mas ficou com a criança por uma imposição, uma imposição da família, uma imposição social, né? Uma situação... Estou com vergonha, não sabia que procurava. Ela vai levando, mas chega um ponto em que ela não tem a condição de exercer aquela maternidade responsável, de exercer o cuidado, nem ela, nem o companheiro ou a família toda. E aí, a criança que passou um período, aquele período da primeira infância, onde ela poderia estar já colocada numa família estruturada, organizada, que acompanhasse, orientasse, desse para ela as condições de desenvolvimento ideal, né? Porque nós sabemos que o melhor, a fase mais importante do desenvolvimento, da capacidade cognitiva, do intelecto, da criança, é a primeira infância. Exatamente. Então, ela fica no prejuízo nessa fase. Então, essa entrega legal também, ela está aí para evitar esse tipo de problema. Então, doutor Vinícius, aquela mãe, aquela família que quer conhecer mais do projeto, que quer entender, que quer começar a fazer o processo, qual que é o primeiro passo, o que ela tem que fazer? Olha, o ideal, né, é que ela procure a equipe técnica aqui do Tribunal de Justiça, do fórum. Ela vem ao fórum, né, ela vai ser recebida por um assistente social, pelo psicólogo, e aí vai começar todo o processo, né, o acompanhamento, a conversa, vai ser, vão ouvir o caso dela, quais são, né, as queixas, os problemas, as circunstâncias que permeiam ali aquela manifestação, e essa equipe, é importante dizer isso, que ela está preparada para acolher, né, um acolhimento humanizado, não é para julgar, ninguém está aqui no fórum para criticar, ou para dizer que está certo ou está errado aquele comportamento, nós estamos, né, dispostos a receber, né, e orientar, e abrir caminhos, né, para que essa mulher possa decidir. Então, o ideal é que, se ela está já no começo da gravidez, se ela já tem essa dúvida, se ela pretende ou pensa em fazer a entrega, que ela busque o apoio, porque ela vai ter um acompanhamento que ela provavelmente não teria, porque muitas vezes são mulheres de pouco rendimento, de poucos recursos, não tem como procurar um psicólogo, não tem como procurar uma pessoa, e aqui no fórum nós teremos essa pessoa. Doutor Vinícius, empatos há alguma gestante nesse processo aí? Olha, tem, tem processo em andamento, né, nós já tivemos casos de entrega, e temos casos em andamento. É natural que isso é um, é alguma coisa que eu penso, Ludmila, que precisa amadurecer enquanto ideia na sociedade. As pessoas precisam se acostumar com essa ideia, porque eu até entendo, até eu vim aqui e eu estava pensando, né, eu, a minha mãe, lá com os 88 anos dela, quando eu penso nela e a gente pensa na mãe, é aquela figura, né, quase sagrada, que é impossível imaginar, mas não é isso que é a vida real, né, a cada pessoa tem a sua circunstância, cada pessoa tem os seus problemas, as suas peculiaridades, e nós precisamos, nós precisamos ter carinho por essas pessoas, nós precisamos acolher também essas pessoas, nós não podemos discriminar essas pessoas, né, essa ideia de falar assim, mas uma mãe vai entregar, essa pergunta, ela me parece assim, muito recheada de um preconceito, de uma ideia de que a mãe é infalível, a mãe é um ser diferente, não é, a mãe é um ser humano, com as suas fragilidades, com as suas fraquezas, suas contradições e dúvidas, então, assim, o que a justiça quer é pura e simplesmente apoiar, orientar, e dar essa oportunidade de evitar o mal, né, que é o quê? É o aborto, é o abandono, é a morte. Tantos problemas, né? É seríssimos, fora os traumas psicológicos que essa mulher vai enfrentar, né, porque eu acredito que a partir do abandono, se ela toma uma atitude desesperada, mas isso vai trazer reflexo para o resto da vida dela. Agora, eu penso com uma mulher que faz uma entrega consciente e ver o filho, né, abrigado, acolhido, dentro de uma família, tendo a oportunidade de se desenvolver, de estudar, ela não vai ter trauma por isso. É muito diferente de uma mulher imaginar, nossa, eu deixei a minha filhinha, o meu filho, numa lata de lixo, deixei numa caçamba, deixei na beira do córrego, nos dentro de um saco plástico, quer dizer, quando a gente confronta com essa realidade, que às vezes a gente não quer ver, né, mas existe, nós vemos que o programa ele é muito legítimo, e é importante também entender o seguinte, é que essa mulher, ela estará amparada pelo mais absoluto sigilo por parte da justiça, ela vai ser acompanhada, ela não vai ser exposta na sua decisão, é uma coisa, é uma decisão que ela vai tomar internamente e que vai ser respeitada. Inclusive, não há, né, no programa, na entrega legal, não se cogita, por exemplo, perguntar para a mulher, mas quem que é o pai? Que se ela não quiser declarar quem é o pai, é um direito assegurado e reconhecido à mulher, né, até porque, isso é muito intuitivo, se ela declara quem é o pai, aí a justiça é obrigada a procurar o pai. A perguntar se ele quer ficar com essa criança. porque ele tem também o direito a exercer a paternidade responsável, então assim, e é a família, aquela família natural que a Constituição prevê que é prioritária, então se a mulher declara o nome do pai, ela está praticamente abrindo mão, ela está meditando da entrega legal. Agora, se ela quer manter o sigilo e quer fazer, não tem problema nenhum. Bom, doutor Vinícius, eu te agradeço pela participação aqui no nosso programa, deixo o espaço aberto para que a gente possa conversar mais sobre esse programa importante para que mais e mais famílias saibam dessa possibilidade desse programa entrega legal. Sem dúvida, agradeço muito aí o tempo, o programa, eu sei, da audiência desse programa, do alcance, e eu espero que essa nossa conversa sirva aí para esclarecer um pouco as pessoas e dar mais um impulso no andamento desse programa que eu acho que é muito importante para a nossa sociedade e para as nossas crianças. Muito obrigado. Com certeza, a gente está sempre aberto aqui para conversar, para levar informação a todos. Obrigada, doutor Vinícius. Sou eu quem agradeço. Uma boa noite. Bom, então a gente vai para o intervalo e já já a gente volta com mais Espaço Feminino. Vocês sabiam que os casos de divórcio aumentou 54% de como era antes? Eu disse no programa e agora a gente vai ver por quê. Por que os casos aumentaram tanto e algumas coisas a mais, porque teve alguns pombinhos que ficaram mais apaixonados ainda durante o período de quarentena. Música Logo no primeiro encontro, a Regina não teve dúvidas. O Carlinhos era o amor da sua vida. Quando eu ouvi a primeira vez, eu brinquei com a minha amiga que me apresentou. Falei, me apresenta esse rapaz. Aí ela me apresentou e em poucos minutos que nós conversamos, assim que a gente separou da conversa lá, eu falei assim, esse homem vai ser o pai dos meus filhos. Eu decidi, no dia que eu conheci ele, eu já escolhi ele como pai dos meus filhos e para viver comigo até ficar velhinho. Música As fotos antigas denunciam o casamento duradouro. São 32 anos de união de papel passado. Música A Carla é fruto dessa história recheada de amor, partilha e respeito, mas também de gostos diferentes. Quem disse que para dar certo tem que ser tudo igual? Nessa casa vale a máxima, os opostos se atraem. Música Ele gosta de futebol, eu gosto de estudar, ele gosta de novela, eu gosto de filme e é interessante, né? Ela tem os, como falar, os afazeres dela, né? E muitas das vezes eu acompanho, mesmo assim, muitas das vezes não assim, não sou muito assim, enxergado, mas a gente tem que respeitar, né? A gente faz a companhia com ela, talvez eles estão lá falando e tudo, todo mundo da lua lá, entendeu? Mas é o que eu disse, a gente tem que respeitar, né? Ela respeita, eu gosto muito de futebol, de vez em quando ela vai, me acompanha. Imagina você conviver com uma pessoa igual a você, seus mesmos gostos, as mesmas coisas, não tem sentido, um tem que completar o outro, então, a base, né, é o respeito, é o companheirismo, mas um respeitando a individualidade do outro, porque não tem sentido casar e um viver a vida do outro. Música Enquanto a pandemia foi um ingrediente decisivo na separação de muitos casais, pelo levantamento do Colégio Notarial do Brasil, os divórcios consensuais em cartórios aumentaram 54% entre maio e julho deste ano, saltaram de 4.641 para 7.213. Mas no caso desses dois, pelo contrário, o momento adverso contribuiu para novas descobertas na vida da Regina e do Carlinhos. Com essa pandemia foi ótimo que a gente ficou mais junto, a gente estreitou mais o nosso convívio e hoje a gente cozinha junto, a gente faz uma comidinha gostosa, né, meu amor? Ele cozinha muito bem, eu estou aprendendo com ele. Fora que agora tem muito mais tempo um para o outro. Com certeza, né, a gente fica mais junto. A gente levava uma vida muito corrida, eu trabalhava demais, demais, ele trabalhava demais e aí ele tinha, ele tem, né, os hobbies dele que é jogar bola, eu à noite eu vou para as entidades filantrópicas que eu gosto muito e aí a gente encontrava pouco, a gente encontrava às 10 horas da noite, né, ficava ali um pouco junto, já ia dormir, no outro dia começava tudo de novo. Agora não, com a pandemia foi maravilhoso porque a gente acorda um pouquinho mais tarde, a gente toma café da manhã junto, a gente faz um arroz com alho maravilhoso juntos, que a gente aprendeu junto, então assim, eu achei que foi muito melhor para a nossa convivência, fez, foi melhorar nosso casamento. E para um relacionamento duradouro e feliz? O respeito é tudo, você tendo o respeito, você tem paciência com ela, entendeu? Então, educação, né, você tem que saber tratar, não alterar. A base de tudo é o respeito e é saber ouvir, porque as pessoas, em geral, têm muita dificuldade de ouvir, então quando um fala, o outro tem que calar, e aí depois, na hora certa, você volta e fala, olha, isso não foi muito legal, é conversa, é diálogo, mas para ter diálogo, tem que primeiro saber ouvir. Nós damos muito certo, o nosso casamento hoje, eu posso te afirmar que é melhor do que quando nós casamos. Eu hoje falo com todas as letras, eu amo ele muito mais do que quando eu conheci, porque ele me revelou uma pessoa muito melhor do que quando eu conheci. Ela me ensinou muita coisa, entendeu? Muita coisa com ela. A gente deseja mais amor e bênçãos a esse casal, e que essa história sirva de inspiração para muita gente, porque para alguns, ela já é guardada no coração. Como eu tenho orgulho de vocês, com tanto carinho pelo outro, amor, companheirismo, sempre juntinhos. E relembrando aqui todo o nosso trajeto de vida, eu posso ver o quanto esse relacionamento foi importante para a gente, para a nossa família, por nos tornar pessoas fortes. e um relacionamento que na base dele tem o amor, a confiança e a paciência. E isso trouxe para a gente um relacionamento inabalável, porque nos tornou muito forte, uma família muito forte. E é um exemplo do que é um relacionamento saudável, que é o que eu quero para mim, que é o que eu quero para a minha família. Nós amamos muito vocês muito. Coisa linda essa história da Regina para inspirar a nossa conversa a partir de agora. Eu queria muito ver a carinha dela, porque ela não sabia desse recado da Carla, que mora em outro estado, e falou, olha, com o maior carinho que eu quero falar dessa história desses dois, porque foi a partir dela que eu me fortaleci e é a partir dela que eu quero construir a minha história. E eu chamei duas pessoas para falar mais sobre Vida 2, sobre segredos ou ingredientes para deixar esses relacionamentos mais saborosos, porque muita gente não teve a mesma felicidade que o Carlinhos e a Regina. Eu convidei a psicóloga, doutoranda, a Lohane Soares, pesquisadora da UFMG. Como vai, Lohane? Tudo bem? Tudo jóia. Boa noite. Boa noite. E também o terapeuta sistêmico, Anquises Canassa. Como vai, Anquises? Tudo bem? Tudo bem. E você? Graças a Deus. Lohane, eu sei que você está engatilhada com uma pesquisa que quer aí traçar um mapa dos relacionamentos. É possível fazer isso? E o que você identificou até agora sobre esses perfis amorosos desencadeados em um processo ou em um momento tão adverso? Então, a pesquisa ainda está em andamento, a gente ainda não finalizou. A gente adiou mais cinco dias até dia 20 e o formulário vai estar aberto para os participantes entrarem. Então, assim, a gente ainda não tem resultados sobre a amostra brasileira, sabe? Mas é possível, sim, através de algumas escalas, através de alguns questionários, algumas perguntas que a gente faz para esses participantes. É possível a gente entender melhor essa dinâmica do relacionamento, satisfação, a qualidade desse relacionamento. mas a gente ainda não tem resultados preliminares não, infelizmente. Eu acredito que no próximo mês, assim que eu fechar esse formulário, a gente já vai analisar esses dados que as pessoas estão respondendo e aí sim eu vou ter algum resultado para poder divulgar. Aproveitando a deixa, Lohane, como é que a gente faz para participar dessa pesquisa, quem quiser, estiver interessado? Então, é um formulário online, a gente fez, a gente criou uma página no Instagram para facilitar, que é só você entrar e clicar que você já vai ser direcionado para o formulário online. A página do Instagram é amornapandemia.fmg daí vai estar lá na descrição da bio, no perfil, na descrição do perfil, o link, só clicar que já manda direto para o formulário. E aí é só responder, leva uns 10 minutos mais ou menos para responder todos os questionários, as perguntas, mas é bem facinho. Bom, você, enquanto psicóloga, tem aí uma noção, não ainda em termos quantitativos, a nível da pesquisa da qual, uma das pesquisas das quais você está à frente nesse momento, mas como psicóloga em consultório, qual é a visão que você tem das consequências para os casais? Foi um momento, ou ainda é um momento em que muitos, encontram nesse momento de estar mais próximos de conflitos, mas como buscar as soluções? Eu vou te dizer que a maioria, assim, tem chegado para a gente mais relatos de conflitos dentro de casa, tanto com a família também, pessoas que estão isoladas, que estão em isolamento, que estão passando por esse momento junto com a família, quanto o conflito de casal mesmo. Alguns, a gente tem umas pesquisas apontando, inclusive já desse período de estresse causado pela COVID, que uma das melhores coisas que a gente pode fazer para tentar diminuir esse impacto negativo é uma coisa que a gente chama de responsividade, que é basicamente assim, eu acreditar e eu sentir que o meu parceiro me entende, que ele me dá o suporte que eu preciso, que ele confie em mim e confiar no meu parceiro também, que ele vai estar ali se eu precisar. Então, isso é um dos fatores que mais contam, que são mais importantes na hora da gente reduzir esse impacto que o estresse alto, que é um período de muito estresse que a gente está passando, mesmo que não seja nem relacionado a esses conflitos propriamente ditos, a gente tem vivido muito estresse. Então, eu acho que a dica de ouro é isso, é de demonstrar para o seu parceiro que você vai estar ali se ele precisar, que você vai estar dando apoio, dando afeto, entendimento, entender pelo que ele está passando, eu acho que é a dica principal que eu consigo pensar. Ongues, uma coisa que eu fico pensando é que a gente percebe que todos têm uma vida extremamente corrida e uma demanda até então que a gente percebia dos casais é nossa, eu queria passar mais tempo com você, ah, vamos viajar para a gente ficar mais junto, ah, no final de semana não marca não, ah, não sai com os amigos para aquele futebol não, porque a gente precisa de tempo mais junto e aí, no momento em que podíamos ou podemos ficar mais juntos, a gente percebe muitos casamentos se dissolvendo e outros, assim como o que a gente acabou de ver, ficando ainda mais fortalecidos. Como é que você vê isso? então era uma coisa que as pessoas não tinham a noção do que poderia acontecer ficando mais próximos, assim? Ludmila, eu acredito muito que isso está ligado a um seguinte aspecto, para a gente ter um bom relacionamento, primeiro a gente precisa compreender que a gente precisa de um, não só compreender, mas admitir que a gente precisa de um, e quando a gente está num relacionamento, a gente abre mão de determinadas liberdades, mas abrindo mão dessas liberdades, a gente também ganha um poder para seguir na nossa vida com muito mais facilidade junto de um parceiro, junto de uma outra pessoa, nós somos capazes de muito mais, então, tem muito isso, não marca nada não, a gente precisa ficar mais tempo juntos, mas de repente quando você se vê muito tempo com o seu parceiro, você também percebe que essa liberdade pessoal, não que de alguma forma ela seja tolhida, mas você deve, de alguma maneira, um cuidado pessoal com o seu parceiro, e isso algumas vezes é entendido como um cerceamento da sua liberdade, eu costumo dizer que eu tenho minha agenda, meu parceiro tem a agenda dele, nós temos a nossa agenda, e ficar muito perto, esse convívio muito diário, torna as agendas pessoais menores perto da agenda do casal, talvez as pessoas tenham sentido uma diferença muito grande nesse equilíbrio. Bom, aí você deu o primeiro passo aí dos cinco que você nos prometeu que eu coloquei, falem em chamadas aí, que você falaria para um relacionamento saudável, então esse seria o primeiro passo? Esse seria o primeiro, admitir que eu preciso e quero estar em um relacionamento. Segundo? O segundo passo é eu chegar no meu relacionamento em paz com as minhas origens, isso significa com meu pai, minha mãe, a minha história de infância, e aqui eu tenho sentido também um impacto nisso que nós estamos vivendo de isolamento social. Eu já observei alguns casos de pessoas que acabaram se afastando dos pais, porque eles estão em outra casa e deixaram de receber aquele carinho cotidiano e começaram a cobrar isso do parceiro. Então é um tipo de carinho que o parceiro não tem condições de oferecer. É um amor muito diferente. Eu preciso ser digno do amor do meu parceiro. Agora quando se trata de pai e mãe eu recebo gratuitamente. Então são dois tipos de amores muito diferentes. O terceiro passo de um relacionamento de sucesso é o respeito que eu tenho com as origens do meu parceiro. Do mesmo jeito que eu estou em paz com a minha eu também preciso respeitá-lo. Se eu pudesse ilustrar isso eu diria o seguinte se eu ficar brigado com a minha sogra eu estou brigado com 50% do meu marido. Porque 50% do meu marido veio daquela pessoa. Verdade. Um quarto passo de sucesso é o respeito com tudo que me antecede nesse relacionamento. Os antigos relacionamentos a escolha profissional os amigos porque tudo aquilo que aquela pessoa viveu transformou ela na pessoa que eu me apaixonei. E por fim o quinto passo é o abandonar a vida de solteiro para abraçar a vida de casado. E essa é uma escolha na realidade que a gente deve fazer muito consciente. muitas vezes a gente acha que vai dar conta do recado mas não abandona aquele desejo infantil de ter na nossa mão todas as escolhas. Então são esses os cinco passos. Agora uma coisa que eu te pergunto e para a Lohane também. A Regina e o Carlinhos quando a gente perguntou para eles o que que era o segredo eles falaram justo essa palavra que você colocou em vários passos aí respeito traduzindo em miúdos aí você colocou várias maneiras de respeitar o seu parceiro qual é o momento que as pessoas mais falham aí na percepção de vocês quando tem que aplicar esse ingrediente que é tão essencial para essa vida a dois? Eu começo? Pode começar. Na minha observação e no nosso campo de atuação a gente tem muito a observação a gente acaba tirando conclusões por observação empírica em todos esses cinco pontos as pessoas caem e às vezes eu estou bem e ao longo do meu relacionamento eu caio em um ou outro mas o que eu vejo com mais frequência é no passo um e passo dois hoje nós temos uma cultura muito grande de autossuficiência mas biologicamente nós não somos autossuficientes nós somos mamíferos nós precisamos de afeto nós precisamos construir alguma coisa com alguém isso está impresso na nossa biologia mas a gente vive uma era de relacionamentos muito líquidos onde as pessoas se machucam com facilidade nós estamos em catálogos hoje em dia dos aplicativos então uma forma de se defender disso é essa cultura de autossuficiência e no segundo passo nós estamos inseridos numa cultura de muita mágoa e muitos problemas com os pais e as mães os clientes normalmente chegam dizendo assim eu quero entender eu quero saber por que isso acontece normalmente eles estão só mudando a culpa de endereço eles estão tirando a responsabilidade deles e buscando o endereço aqui atrás para colocar aquilo isso não resolve nada de maneira prática essa é a minha observação até o momento e você, Lohane? bom, eu concordo mas eu enxergo que talvez essa questão do respeito seja mais no sentido de não entender que até onde eu vou e onde começa o espaço do outro sabe assim de entender que o outro também tem demandas e ele tem toda uma experiência toda uma vivência anterior que na qual ele se baseia para poder interpretar as situações então assim será que eu não estou sendo será que eu não estou invadindo demais esse espaço do outro às vezes a gente esquece um pouquinho que por mais que a gente seja um casal de que a gente faça muitas coisas juntos que exista essa ideia do virar uma só pessoa né virar um só o outro continua existindo assim então assim respeitar essa individualidade do outro eu acho que é é muito difícil é uma coisa que a gente que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de entender né assim que o outro vai estar além de mim eu não tenho controle sobre essa outra pessoa que é um outro indivíduo com outras crenças com outros pensamentos com outras vivências e que é isso que é tão gostoso é isso que é tão legal no se relacionar né estar em contato com o outro então pra mim eu acho que essa questão do respeito ela é mais difícil nessa identificação de até onde que eu vou e até onde que começa o outro sabe pra gente finalizar infelizmente e eu sempre termino uma entrevista querendo ficar mais uma hora nela eu acho que nunca o tempo é suficiente e talvez seja por isso que é tão prazeroso é entrevistar pessoas como vocês mas em tempos de pandemia que como a Lohane colocou de estresse latente que como o Anquises colocou talvez seja um momento em que as pessoas entrem em conflito com si diante aos individualismos que são até pregados por uma cultura cultura odierna é é um no meio disso tudo que a gente está vivendo é hora de realmente tomar uma atitude no calor da emoção ou é preciso aí baixar um pouco os hormônios baixar um pouco o calor disso tudo e tomar uma medida com uma com uma consciência maior o que que vocês acham o que que vocês diriam a respeito disso agora a Lohane começa eu acho que a primeira coisa que é importante pontuar assim é que é muito pouco provável que a pandemia seja a principal culpada desses desses términos desses rompimentos é a probabilidade é que ela intensificou alguns processos de um de um que já estavam acontecendo né de um relacionamento que talvez já não tivesse tão legal o relacionamento onde a gente não conversa direito onde a gente não é a gente não tem essa troca essa parceria que que parece ser o contrário né do casal que a gente viu porque pode ir para o outro lado também né tem casais que ficam muito mais próximos nos momentos de maior estresse assim que são mais difíceis que eu tenho o meu parceiro para me apoiar então assim eu acho que é importante a gente pensar também não como a pandemia não a pandemia como sendo o fator decisivo para isso mas talvez ser um acelerador de alguns alguns processos que já vinham acontecendo então eu acho assim é muito difícil a gente pensar em numa regrinha né do que que deve ser feito será que eu separo agora será que eu deixo será que eu deixo passar esse momento é eu acho que depende muito assim da da do contexto desse casal sabe do motivo de fato será que é só que o estresse começou de repente porque o meu parceiro perdeu o emprego porque ele está tendo que trabalhar mais porque ele está tendo que trabalhar de casa ou porque a família dele ele conhece pessoas que tiveram a doença e aí por isso o nível de estresse está mais alto e a gente está tendo mais conflito ou será que não ou será que é porque eu estou começando a ter a ser obrigada a ter um contato mais próximo dessa pessoa e eu estou vendo que na verdade a gente não tem nada a ver mais que não faz mais sentido sabe então assim eu acho que são caminhos diferentes é se caso seja a primeira opção né de ser um de eu conseguir observar de que isso é por conta só de um pico de estresse talvez seja interessante esperar um pouquinho porque faz parte né da vida da gente não é linear o processo o processo é sobe e desce então a resposta é um pouco de feita como todo bom que sobe e você e você Ludmila olha se nós observarmos o desenvolvimento da raça humana desde que nós somos seres das cavernas nós não somos animais de porte que alcança grandes velocidades de corrida que sobem árvore para se esconder que derrubam outro predador no dente o nosso grande feito aqui nesse planeta é a nossa capacidade de cooperação nós nos desenvolvemos com a nossa capacidade de cooperação isso significa que os relacionamentos são extremamente importantes todos eles não só os afetivos e nós temos uma ideia de que nós nascemos com conhecimento nato para se relacionar isso não é verdade aprender a se relacionar pode ser aprendido como se aprende português e matemática na minha concepção esses tempos de pandemia tem mostrado para nós o gostinho da solidão e o gostinho da dificuldade e tem deixado mais latente a importância de aprender a se relacionar isso deveria ser visto a todo momento agora tratando-se de casamentos de relacionamentos afetivos eu concordo com a Lorraine eu acho que cada caso precisa ser analisado individualmente existem pessoas por aí que estão num pico de estresse e existem pessoas por aí que estão apanhando porque estão confinados junto com seu parceiro então acho que não tem uma resposta padrão a gente precisa olhar cada caso com suas peculiaridades para que cada pessoa possa se sentir mais à vontade de tomar uma decisão a gente nunca tem certeza 100% das nossas decisões mas a gente pode ter uma ideia daquilo que é mais provável que dê certo Bom, eu quero agradecer muito a vocês dois pela presença aqui no programa mas já fica desde já o convite para as próximas conversas porque com certeza é a partir desses diálogos dessas informações de especialistas de estudiosos de profissionais como vocês é que fazem a diferença e fazem o outro refletir também sobre as próprias escolhas Então, Lorraine muito obrigada pela sua presença e a Anquises também Obrigado Boa noite Boa noite Bom, a gente vai para o intervalo já já a gente volta com o finalzinho do nosso programa E bora de papo reto né gente hoje vai ser bem rapidinho bem tranquilinho gente, eu vou mostrar para vocês uma imagem de um caminhão que virou de gaipo graças a Deus ninguém machucou presta atenção Carga pesada isso aí carga pesada no morro o cara quer subir para o céu agora isso aqui é da NASA a NASA tem que ver um trem desse caminhão foguete gente, graças a Deus não aconteceu nada mas eu acho mais como foi a narração a NASA precisa conhecer esse caminhão gente, eu vou mostrar também uma coisa que não é nada engraçado uma queimada que teve domingo pode passar pessoal e assim domingo foram vários focos de incêndio não só esse que a gente vai passar para vocês mas teve em vários outros lugares da cidade que inclusive a mulher do tempo vai falar rapidamente sobre essas queimadas para vocês com vocês a mulher do tempo avó de Irena oi pessoal bom dia boa tarde boa noite gente não tem jeito aqui no céu de Patimiza acontecem os encontros dos fricos calor aí fica essa bagulsa de temperatura 50 graus 35 40 então gente mas eu descobri uma coisa está acontecendo isso é por causa o povo está fazendo muita queimada então isso vai vai só aquecendo 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 então eu estou me sentindo dentro do forno aqui gente eu sou um pôr de queijo eu me sinto que eu sou no droga o bolo então aqui no jornal do site eu estou me sentindo assim e vocês eles passam como é que você está se sentindo gente eu estou bem tranquila porque aqui está com assim bem bom e você Ludmilla olha Simon por aqui já melhorou viu melhorou o clima está bem melhor agora está tranquilo ô diva maravilhosa primavera vem com tudo hein semana que vem já é primavera quando você voltar e você dá a previsão geral do tempo porque o nosso programa Simon terminou semana que vem a gente mostra o ganhador da sexta pode ser? não pode ser sim aí eu vou passar uns três vídeos você vai escolher dessa vez a bola é sua então Luiz guarda aí na gaveta a primeira coisa que a gente vai fazer na quarta que vem é analisar os vídeos porque eu vou prestar bem atenção inclusive se chegar mais vídeos pode pode ir anexando aí que a gente vai olhar isso na semana que vem e aí a gente vai discutir sobre como é que você falou que o caminhão estava com o que? e por céu a NASA tem que vir Ludmilla você falou outra coisa que eu achei bem engraçada eu queria comentar a respeito mas eu até esqueci a expressão enfim semana que vem a gente fala mais a respeito porque hoje Simon por hoje Ludmilla é só vou despedir de você de casa de você Ludmilla muito obrigado por deixar a gente entrar na casa de vocês hoje e até na quarta que vem agora vamos com Odair Cardoso ah tá pronto mas agora mas agora ele já está chegando já chegou Odair eu tava falando você não tá tô te ouvindo aqui viu Simon ô Simon e o caminhão parou o que a Ludmilla queria saber é com o gai pra cima o gai pra cima que você disse parou de gai pro ar tá certo Simon excelente programa parabéns viu obrigado Odair agora a bola é sua a bola é sua